Uma árvore que me olha, é uma árvore que tem óleo, e que se descreve, como eu a descreveria. É assim que eu descrevo uma árvore que tem óleo. É assim que eu descrevo. Uma árvore que me olha, é uma árvore que tem óleo, e que se descreve, como eu a descreveria. É assim que eu descrevo uma árvore que tem óleos. Óóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóóó Como é que eu posso fazer Pra custar um milho Os fundos da minha casa Como é que eu posso fazer Pra construir um milho Na minha cabeça Como é que eu posso fazer Pra construir um milho E dentro do meu pensamento Como é que eu posso fazer Pra construir um milho Como é que eu posso fazer Pra construir um milho No número da minha casa Como é que eu posso fazer Pra construir um milho Na minha cabeça Como é que eu posso fazer Pra construir um milho Dentro do meu pensamento Como é que eu posso fazer Pra construir um milho Para construir um milho Como é que eu posso fazer para construir o mundo? Os fundos da minha casa, como é que eu posso fazer para construir o mundo? Na minha cabeça, como é que eu posso fazer para construir o mundo? E dentro do meu pensamento, como é que eu posso fazer para construir o mundo? Como é que eu posso fazer para construir o mundo? No muro da minha casa, como é que eu posso fazer para construir o mundo? Na minha cabeça, como é que eu posso fazer para construir o mundo? E dentro do meu pensamento, como é que eu posso fazer para construir o mundo? Na minha cabeça, como é que eu posso ter para construir o mundo? Amém. 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 Amém.